O que pode trazer esse interesse, não só para esse ano, os outros anos de turismo em Londres? Com certeza. É com imenso prazer que estamos retornando ao Festival de Fortaleza do Bunã. Com certeza reviver esse momento que há muitos anos não acontece mais. E com certeza a importância é imensa para o nosso município, uma vez que a gente fomenta o comércio local, em especial o distrito e suas regiões, e fomentar o turismo, com certeza, onde recebemos milhares de pessoas de toda a cidade de Porto Velho, em especial na capital de Rio Branco do Acre. Com certeza será um festival maravilhoso e a gente deixa o convite a todos para comparecer com a gente dia 1 e 2 de setembro em Fortaleza do Bunã. Obrigado e tá bom.